ae galera eu peguei o aquele âmia lá beleza vai dar um pouquinho de trabalho mas eu vou tentar pegar beleza foi um pouquinho fácil tá não demorou muito mas tá aí o homem é beleza eu comecei esse vídeo do nada mano porque agora que eu peguei ele então tá trabalhando a risca aí do nada eu peguei ele peguei as minhas noites vinte vou mostrar o ponto pronto não o ponto onde eu peguei ele conselho vocês usarem carretilha que é muito mais fácil não aumenta muito a opção deixando dois depender do equipamento vai demorar muito brilho do peixe vai ser muito alta então eu não tenho que aguentar aí ele tem aproximadamente de 6 kg meu equipamento é de 7 kg então vai dar um pouquinho mais de rapidinho fechei a linha e aí E aí E aí E aí E aí Caiu. Tirar uma frente também. Esses peixes monstros, galera. Ele é tão difícil de... Coisar com eles. Porque tipo... Você tá aqui... Trazendo ele no mundo e ele... Briga. Então... Você tem que tomar muito cuidado. Ele pode escapar. Eu, quando eu peguei aquele bubas louco... Ele escapou um montão de vezes. Eu peguei ele. Era a primeira vez que eu taquei. Ele escapou. Só que depois... Demorou um pouquinho. Fiquei mais ou menos duas horas tentando pegar ele. Eu consegui. Então... Esses peixes monstros, se você não consegue pegar muito rápido... Mano... Eles demoram mesmo. E é muito difícil de pegar. Porque... Ele é referente do seu equipamento. Então... Né. Se você for iniciante level 1. Então nem adianta você... Tentar pegar esses peixes. Que a hora que você pega, já era. Então... Junta dinheiro. Upa de level. Entendeu? Eu mesmo não vou poder levar esse peixe. Pra minha casa. Porque... Minha Vieira. Se vocês podem ver. Que aguenta 3,5 kg de peixe. E aguenta 10 kg de peixe normais. Então... Então... Não... Não coisa galera. Tô trazendo já. O que eu vou falar. Tô trazendo já. Tô trazendo já. O que eu vou falar. Então... Pegar a isca. Eu consegui junto com meu amigo. Olha lá galera. Eu falei pra vocês Quando ele tá perto Ele briga bastante, galera Vai puxando Vai puxando Mano, que peixe chato Galera, a briga dele é muito da hora Esse peixe monstro É muito da hora, é por causa da briga, galera Olha isso Ele tava aqui Já nos 10 de aproximamento Olha onde ele já tá E essa linha é forte, galera É pra 6kg Eu não sei quanto quilo que ele tem Dependendo da linha que eu comprei Essa linha é muito fraca Eu comprei essa linha só pra pegar esse peixe, mano Tá trazendo Isso, peixe, me ajuda Tá isso que eu te peço Isso, me ajuda É o Amia E tá aí O Amia Monstro Não vou poder levar Como vocês viram Mas Mas o meu equipamento Era muito fraco É o que eu falei pra vocês Não é tão fraco assim Não me leva a tanta mal E mano, esse peixe Eu não sei se ele é bugado Beleza? Não sei se ele é bugado Ou ele é assim mesmo Então Vamos tirar uma foto Aqui com vocês Eu gosto de tirar foto Que desse peixe, mano É muito da hora Mano, olha como é que vai ficar a foto Que da hora, mano Vamos lá, galera Tirar uma foto aqui Mano, olha aí esse peixe Não vou poder levar Mas eu vou cumprir a missão Vai pra vida Mas eu ganhei O XP Ganhei dinheiro Que eu queria Nova missão Tá aí Eu não peixe level, mano Eu não peixe Então Tá aí O peixe monstro Eu peguei Aproximadamente Ele aqui Voltando aqui no assunto Eu peguei ele aqui Eu vim nessa partezinha Aqui Você vem aqui E taca Bastamente ali Beleza? Vou pegar aqui Mesmo Você taca Pra onde você quiser Se você quiser Querer tacar Aqui você taca Então Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Um beijo Quero Estão no Estão no Estão no Obrigado.